Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Malo e gente, é o seguinte, hoje eu venho falar de um tema que eu já venho batendo muito aqui no canal, que é a respeito da Lander. Recentemente vocês viram aqui, entre as 15 mais vendidas, que a Lander já saiu do top 10 e já tá sofrendo bastante devido à precificação que a Yamaha e as lojas da Yamaha estão fazendo em cima disso. Isso, pra muitos, parece uma forma ali da Yamaha meio que dar uma sufocada na venda das Lander, pra o novo modelo se chegar da forma que a gente tá esperando que as informações que trouxeram à tona até agora, né? Lógico, e tudo foi rumor, nada ainda foi oficializado pela marca, tudo dá a entender que virá um novo modelo com um facelift mais interessante. Mas o que estamos vendo agora, com a conduta da Yamaha em cima da Lander, a gente tá vendo um certo sufocamento da empresa em relação a esse produto. E eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo, tá? Com print e mais os dados que a gente tem na internet, que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Lembrando que vídeos aqui no canal são todos os dias, tá bom? Então eu te convido a se inscrever aqui embaixo, deixa o seu like que você acha de tudo isso. E também nos siga no Instagram, Garage Notícias, que eu agora, daqui em diante, vou estar muito online por lá. E vou trazer mais vídeos, né, com os stories, tudo do dia a dia aqui no canal pra vocês, beleza? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar disso. E lembrando que se você for comprar sua moto com o Ritor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que vai pro Garage Notícias, beleza? Bora! E pra gente já dar seguimento aqui, antes, né, de eu mostrar mais os dados aqui que tem pra vocês, eu achei interessante que esse print aqui foi o Maurício que me mandou. O Maurício levou a moto dele até na loja da Yamaha pra fazer sua revisão, né? E ele recebeu um panfleto dessa loja, e isso aqui resume bem o porquê que a gente não vê muitas mudanças pela própria Yamaha, né? Umas condutas que a gente sabe que são erradas, e a Yamaha não faz nada por algumas lojas assim. E isso aqui pode mostrar um pouco do que tá acontecendo, eu vou ler aqui com vocês, tá? E essa loja mandou assim pro Maurício. O que que é isso aqui? Isso aqui é a própria Yamaha mandando mensagem, porque hoje a gente sabe que a Yamaha tem um sistema de controle por via SMS de satisfação dos seus clientes. E essa loja em questão, eu não tô falando que a loja tem uma conduta errada na revisão da moto, que ela tem um péssimo atendimento, eu só acho que ela tá sendo um pouco pilantra nessa parte, que ela tá querendo induzir o voto numa pessoa, meio que subornando ela. Presta atenção. Em uma escala de 0 a 10, quando você recomendaria a concessionária? O que que é isso? É o questionário que a Yamaha lança no seu celular depois de um tempo da revisão pra você avaliar. E olha isso daqui, tá? Tem um placar aqui de 0 a 6, né? De 1 a 6, 7 a 8 e 9 a 10. Mas olha o que a loja faz em questão. Lembrando que as notas de 9 e 10 são consideradas promotores. Zonas de excelente e qualidade. Sua opinião é muito importante pra nós. Veja aqui embaixo, tá grifado o que você pode, o que essas notas irão te beneficiar. Você ainda concorre a prêmios. 5% de desconto na próxima revisão. Brinde de coleção Blue Collection. E troca de olhos com mão de obra grátis. Sociedades e realizadas mensalmente por CBF. Você deve estar se perguntando, mas qual que é o problema? O problema é o seguinte. Que eles, isso aqui, é meio que querendo comprar o teu voto, né? Eles meio que te induzindo a dar nota máxima. Pra concessionária em questão. Pra que você concorra a essas coisas. O que que é isso? Ah, vamos dar uma migalhinha ali pra eles dão um voto a mais pra gente. Pra gente subir na categoria, né? Pra gente ter ali uma qualificação a mais dentro da Yamaha. Isso aqui não é honesto, se for ver, né? Por quê? Pensa bem. Você tem que votar o seu grau de satisfação. E não ter uma indução ao voto. Você entendeu? Não ter uma indução ali pra você ter um grau de satisfação. Isso aqui é, na minha opinião, é desonestidade da concessionária. E se perto de você tiver concessionária dessa forma, tá? Não caia nesse xaveco, tá bom? Isso aqui é meio que querendo te induzir a um voto que eles querem que você dê. E não ao voto que você quer. Imagina o tanto de pessoa que não cai nisso daqui. É complicado, né, meus amigos? Isso daqui é uma das coisas que a Ars Lorde... Por que que a gente não vê a Yamaha se mexendo aqui no Brasil? A gente não vê a Yamaha se mexendo e vê quando ela se mexe, né? Eu não tô falando também que a culpa é zero da Yamaha, não. Eu tô tirando aqui também a culpa da Yamaha em si. Mas a gente pode ver que é por conta de algumas condutas que nada acontece muitas vezes dentro da Yamaha, né? Isso aqui é meio que querer te induzir a um voto que não é o que você espera, né? E muita gente vai... Opa, se eu votar 9 e 10 aqui, vou ganhar um... Isso aqui não é nem um prêmio garantido. É sorteio, tá ligado? Mas voltando a falar um pouco da Yamaha, o que que eu quero dizer com tudo isso? Porque a Yamaha com a Lander, ela tá tendo uma conduta um pouco errada, né? Voltando, saindo um pouco daquilo lá, né? Da indução das lojas e voltando a falar do foco do vídeo principal, que é sobre a Lander. Porque as lojas estão sufocando a Lander gradativamente. E a Lander, esse mês, ela perdeu muita atração porque não é um preço tão interessante. No caso também da EFZ25, né? A EFZ25, ela vem ganhando mercado, vem chegando perto da CB300 cada vez mais. E a gente não tá vendo isso com a Lander. Isso nada mais é que a própria marca sufocando o modelo em questão, pra quem sabe no futuro trazer um modelo mais diferente. Outra coisa também que vale a gente dar uma reflexão a mais a respeito disso, é em questão do PPS da Lander, que tá com 26 mil praticamente, né? 26 mil reais numa moto que é defasada, que é uma moto que tem ali seus problemas crônicos. Tá fazendo também, tá colaborando, na verdade, pra que os emplagamentos fiquem mais retroativos em questão dessa área. A Saara já tá emplacando mais de 3 mil unidades. Isso aqui retrata bem o que eu tô falando pra vocês agora. Olha como que a XRE300 Saara já deu uma disparada enorme na frente da Lander. E a gente não via isso em janeiro e nem em fevereiro. Fevereiro foi mais equilibrado ali, ficou atrás, mas não ficou tanto. Mas agora, em março, já tá ficando feia a dianteira. Já abriu mais ou menos quase 700 unidades de diferença uma pra outra. E mais uma prova disso, que é as próprias marcas, as próprias lojas que estão fazendo essa conduta em relação à precificação que vocês estão vendo aqui. 33 mil, 33 mil, 32 mil, e aí vai, né? Eu sugiro que vocês pesquisem um pouco mais na WebModels sobre isso que eu tô falando pra vocês e respondendo a pergunta que eu tô recebendo de algumas pessoas. Marlos, será que realmente a Yamaha tá sufocando a Lander? Eu posso dizer pra vocês que, na minha opinião, sim. Por que que eu tô falando que, na minha opinião, sim? Porque tudo isso leva a crer que é a própria Yamaha que tá fazendo isso por meio que... Algumas pessoas estão falando que é pra reduzir os emplagamentos pra já... Que meio que quando saiu o tempo certo, ele já jogar o novo modelo em produção, né? E todo mundo já tá esperançoso pra ver a nova Lander. Por isso que eu falo pra todos. Tomem cuidado, não criem tantas expectativas, porque a Yamaha, né? A Yamaha, ela tem o histórico meio que de, né, decepcionar a galera, principalmente quando criam muita expectativa. Então, você que, assim como muitas pessoas estão na expectativa absurda sobre a Yamaha, vai com calma, tá? Ó, pisa fofo, porque a Yamaha, geralmente, ela só se movimenta no último minuto, no último instante, pra fazer alguma mudança, beleza? Então é isso, meu queridão. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Se você gosta de vídeos assim, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e comenta. Nem que seja uma vírgula aqui pra ajudar no engajamento, beleza? E pra mim, que temos Instagram também. Fica à vontade, se quiser mandar mensagem lá, é só mandar, beleza? Vejo você no próximo vídeo. É nóis! Fui!